Bom dia galerinha, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom minha gente, vamos para mais um dia de maquijada Hoje é o que? Quarta-feira Estou aqui ó, pijama ainda Fazendo café da manhã Para os meninos aqui do caminhão Terminar, vou tomar um banho Vou apresentar para vocês o banheiro aqui do parque Dessa vez o banheiro é feito, tá gente? E vou mostrando para vocês meu dia-a-dia na maquijada Bora lá O que é a receita de hoje? O cardápio hoje vai ser Salsicha Ao molho Salsicha ao molho E Os dois Focos de milho vaporizado Enquanto isso Meu marido está ali organizando o caminhão Já passou uma vassourinha aqui Já arrumei a minha cama Já arrumei a cama dele Agora aqui ó Não vou arrumar Porque os meninos que tem que arrumar Estão a deles Tem que aprender, né? Tem que aprender a arrumar a própria cama Não vou arrumar nada Vou mostrar aqui para vocês Aqui fora como é bonito Olha aqui fora Os caminhões Tudo bem bonitinho Muito bem organizado Tudo verdinho Olha aqui fora, gente Olha como é linda Tem um açudezinho ali embaixo O ruim disso tem jacaré Olha aí Com o açudeiro para tomar um banho E o medo A chave eu vou lá embaixo Para mostrar um pouquinho Para vocês de perto Eu nunca fui, né A gente vai conhecer junto lá perto Ver se tem jacaré ou não Tá? Tá pronto O café da manhã Que foi o cafezinho A salsicha E o cuscoço Tá pronto Podem me tomar café Tá pronto Você foi? Moída Jogando a minha moída Eu sou viturei até o fim Bora aí quem vai pra frente É A moída aqui é que vai A gente liguei Viturei os meninos ali na São Pedro O que? Tô viturei Ah, doeu Doeu, doeu, doeu Ontem tava até duas horas É Acabou a vaquejada Tá aí, né Uma hora Até duas horas da manhã E aqui Acordado Se fosse pra esperar a mulher Pra chegar aí Não tava essa hora Não tava Tava nada De cocunês Arruma outra aí Arruma outra aí Mas nunca deixou Sendo pedacinho Não, nunca deixou não Ei Isso aqui também nunca deixou não Mas você pode pagar O negro tá dizendo Que Aí Pirimboá tava noçando contra a Vitor Total desculpa Mas era mentira Aí, aí, aí Eu falei Vitor ia ganhar Mentira Mas o carro tava sobrando É o carro Dejaiuspaiva Mentira, você disse que a Vitor ia ganhar não Mentira Que isso não gosta de mentira Não, isso aqui gosta de mentira Eu não falei que ele ia ganhar? Mentira Você disse que ia ganhar Era dejaiuspaiva Mas eu falei que ia ganhar Corrida Era Dejaiuspaiva Quem ganhou foi aqui Jota Tem que respeitar aqui O senhor Pitiuinho O senhor Pitiuinho É aqui Aí Vitor não quis vir rachar também Eu não ia saber Ei Mas tu ganhou mesmo foi, Vitor? Sozinho? Não Queimou o boi Aí quem ganhou? Aí quem ganhou? Racharam os outros dois 21 Vitoré, vamos rachar? Vamos rachar? Vitoré, vamos correr E por que tu não falou isso mesmo? Mas quem ganhou o primeiro lugar? Foi o menino Já era guerra E eu tava de Alagoa Lá com o Emerson Vicente E aí? Sim Por que tu não dá pra ir com o Vitor Quando tu corre Quando eu corro com o Vitor Eu não racho Racho, Vitor? Não racho Passa emoção Agora Diego Se tiver 30 Ele racha os outros 30 Agora vamos tomar um banho Vai relaxar Tem aqui minhas coisas Lá foi o banho A gente chega aqui na banheira Vamos conhecer o banho do parque Pelo sanitário Tem aqui a parte do sorriso Até que a gozinha Aqui eu tomo banho Porque eu não era banho Vim tomado Pô, outra agora Tô nova Agora eu vou Com o caminhão Pra terminar de fazer o almoço O almoço já está pronto Vamos almoçar de novo Vamos almoçar agora também Vou terminar Vou terminar Vou dar um cochilinho da tarde Pra andar nos casados Tá pronto Já estou aqui Vem buscar doce E você almoçar Mas eu Pra poder Lá o doce Pra não almoçar só Vai almoçar, galera Vai, vai, vai Cordei, galera Vou agora dar uma voltinha Na tropa Dito ali Passar uma escova Pra botar o céu Passaram Uma graxinha As cabezas Noia de coco 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 Deixa pro outro lado Aqui Vamos Vou mostrar o pessoal O pessoal está passando noia de coco Por que você passa o de coco na crina Explica aí Vai ficar lisinho Soltinho Brilhando Sedoso Cheiroso O pessoal está passando noia de coco Olha, tudo sozinho Olha, tudo sozinho Aqui ainda está selada Andou um passeio, mãe Bora, meu amor Vamos ver se está hoje Está sujo Deixa eu ver o gosto Vou dar um pouquinho Tô pronta Tô passando noia de coco Tô passando noia de coco Vamos dar Fazer o lanchinho da tarde É uma barrinha de cereal Tô passando noia de coco Vai na calda do boi Trabalha o perfeito da dupla Desce até 10,90 Vendo a trabalhar na calda do boi Aí pra vaca desce E leva ele ao chão Zero Subi agora a montanha Como é linda aqui, pessoal Tudo é verdade Tem um gado Tem um gado Pasta Oi, oi Tem um gado Ok Tem um gado Tem um gado E tem um gado Tem um gado Que dia, mãe Não é? Eu queria ir Eu queria ir Não, não Dar uma passada no bue Olha como é lindo, a gente tem aqui que eu queria tomar um banho, mas povo sem jacaré Eu não sei se é verdade ou se é mentira, eu queria achar, ver se é verdade mesmo o jacaré Vamos entrar aqui, vamos atravessar? Tem coragem? Vamos atravessar? Tem coragem? Não, é um buraco Buraco mesmo? Tem coragem? Tem não Mentira, tenho Foi? Uma cela e outra ainda atravessou? Foi mesmo? Nadando ou tem casal? Nadando, a mãe não atravessa A Marica acha que tem medo? Entra aí, Marica, vai ver Vai Marica, só molhar a mão, vai Ela tem medo Eu tenho medo, mamãe! Agora a gente vai voltar para o caminhão, o Diego vai pegar os trajes para bater a esteira para um colega da gente, e eu vou ficar aqui no final da pista, assistindo um pouquinho Tá? Então é isso galerinha, espero que tenham gostado de fazer mais um dia comigo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau!